Acesse já, www.radiofunk.tv Explosão, a explosão do funk Acesse já, www.radiofunk.tv Vitor DJ, o explosivo do funk Explosão, a explosão do funk Explosão, a explosão do funk Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Vitor DJ, o explosivo do funk. Explosão, a explosão do funk. Explosão, a explosão do funk. Explosão, a explosão do funk. www.radiofunk.tv Essa é a explosão, o apocalipse. Vitor DJ, o explosivo do funk. Explosão, a explosão do funk. Vocês estão curtindo. Explosão, a explosão do funk. 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 Vocês estão curtindo o som da explosão ou apocalipse? Explosão, a explosão do funk. 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 Essa é a explosão, o apocalipse. Tô fortemente alimentado. Tô fortemente agasalhado. Tô fortemente alimentado. Tô fortemente agasalhado. Venusa, venusa, venus, venus, sapatinho pleno. Venusa, venus, venus. Victor, DJ, o explosivo do funk. O que, 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 o bonde da parma é do Morro do Gorel. O que, o bonde da parma é do Morro do Gorel. É do Morro do Gorel. Vocês estão curtindo... Explosão. A explosão do funk. É do Morro do Gorel. É do Morro do Gorel. É do Morro do Gorel. Alô, maluco, petelhão. Vitor, DJ, o explosivo do funk. Aí, maluco, petelhão. Aí, maluco, petelhão. Alô, maluco, petelhão. Alô, maluco, petelhão. Aí, maluco, petelhão. Aí, maluco, petelhão. Cheirazinhas. Alô, maluco, petelhão. Alô, maluco, petelhão. Alô, maluco, petelhão. Alô, maluco, petelhão. Meu Deus do Cacinho, eu sabia que não sou. Ele me ama. Escuta aqui, fã. Cala a boca. Explosão. A explosão do funk. Meu Deus do Cacinho, eu sabia que não sou. Ele me ama. Magda. Sou eu. Escuta aqui, sua Ana. Cala a boca, Magda. Vocês estão curtindo Vitor DJ ou explosivo do funk. Cala a boca. Ah, meu Deus do Cacinho, eu sabia que não sou. Ele me ama. Ah, meu Deus do Cacinho, eu sabia que não sou. Ele me ama. Magda. Sou eu. Escuta aqui, sua Ana. Cala a boca, Magda. Cala a boca, Magda. Explosão. A explosão do funk. Na minha, 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 na sua. A minha, na 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 sua. de você Vitor DJ ou explosivo do funk Tá com ciúme? Pega o pai e entra nele DJ, seu sapato canalha Tchau, tchau Acesse já www.radiofunk.tv O Apocalipse www.radiofunk.tv Vitor DJ ou explosivo do funk As maiores galeras estão com a explosão As maiores galeras estão com a explosão Demorou, 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 demorou Um, dois, três, milagreão de uma vez Demorou, abre as suas pernas, faz mais um movimento Eu vou lhe aderir o chão na dança do acasalamento Terem muita loura, forena e pretinha O ponte da carreta, demorou, não chega ali Campo Grande, aliás, os meninos vão de campo Sem tentar armem atua Demorou, 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 demorou Um, dois, três, milagreão de uma vez Essa é a Exposão ou Apocalipse 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 Se liga, se liga Se liga, se liga, se liga Se liga, se liga, se liga, se liga Ação é o nosso hino, já deu pra perceber Ação é o nosso hino, já deu pra perceber Vitor DJ, o explosivo do funk Barroso do centro, faz o lado a correr Ação é o nosso hino, já deu pra perceber Ação é o nosso hino, já deu pra perceber Barroso do centro, faz o lado a correr 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 As maiores galeras estão com a explosão. As maiores galeras estão com a explosão. A explosão do concurso. Os mano de Ricardo são os reis da malandragem. Leva os filhazinhos pra curtir a sua batalha. Só curtimos o champion, pirante e carícia. Pitbull, cordão de ouro, faz amor que é uma delícia. Só curtimos o champion, pirante e carícia. De tipo, cordão de ouro, faz amor que é uma delícia. Ah, 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 vai, vai. Ah, 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 vai. O terror voltou, o terror voltou. Vitor, BJ, é o explosivo do funk. O terror voltou. Agora eu vou dizer o seguinte. O terror voltou. O terror voltou. As maiores galeras estão com a explosão. O terror voltou. Encoste, encosta, encosta, encosta. Encoste na parede. Encoste na parede. Encoste na parede. Agora eu vou dizer o seguinte. Encoste na parede. Encoste na parede. E sair do baile. Vitor, BJ, é o explosivo do funk. Agora eu vou dizer o seguinte. Explosão. A explosão do funk. Vai jogar você no bang. O Niel de São Gonçalo chegou ao desespero. As maiores galeras estão com a explosão. O Niel de São Gonçalo chegou ao desespero. Vai jogar você no bang pro jacaré do salguero. O Niel de São Gonçalo chegou ao desespero. O Niel de São Gonçalo chegou ao desespero. O Niel de São Gonçalo chegou ao desespero. Vai jogar você no bang pro jacaré do salguero. Dança pro gemelha, o caju do mal. Conjunto regi. Vitor, BJ, é o explosivo do funk. Dança pro gemelha, o caju do mal. Conjunto regi, macaco quebra geral. Dança pro gemelha, o caju do mal. Conjunto regi, macaco quebra geral. As maiores galeras estão com a explosão. Conjunto regi, macaco quebra geral. Pia-ra-ra, derrô, cruz vermelho o macaco. Pia-ra-ra, derrô, cruz vermelho o macaco. Pia-ra-ra, derrô, cruz vermelho o macaco. Pia-ra-ra, cruz vermelho o caju do mal. Conjunto regi, macaco quebra geral. Pia-ra-ra, cruz vermelho o caju do mal. Pia-ra, cruz vermelho o caju do mal. Oh, explosivo do funk. Morbo, 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 bonde dos careca. Os playboys da Califórnia. Os playboys da Califórnia. Os playboys da Califórnia comem. Explosão. A explosão do funk. Vocês estão curtindo o som da explosão ou a apocalipse. Verdadeiro socorro reto vai mandar para vocês. As maiores galeras estão com a explosão. Cabelo do bombole, a mina do lado do bem. Joga no chão. Joga no chão. Minha do caça do louco. Joga no chão. Minha do caça do louco. Joga no chão. Minha do caça do louco. É, pois é, pode levar fé. Oro é rocha Miranda no bolso. Tu faz quem quer. A explosão do funk. Pois é, pode levar fé. Oro é rocha Miranda no bolso. Tu faz quem quer. As maiores galeras estão com a explosão. Oro é rocha Miranda no bolso. Tu faz quem quer. É, 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 pois é, pode levar fé. Oro é rocha Miranda no bolso. Tu faz quem quer. Vitor, DJ, ao explosivo do funk. Vitor, DJ, ao explosivo do funk. Não faz quem quer. Ver na mão. As maiores galeras estão com a explosão. Acessem já, www.radiofunk.tv O Apocalipse As maiores galeras Estão com a explosão. Você acabou de curtir o programa número um das galeras. Explosão, a explosão do funk. A segurança não existe. Só existe. É a palavra. Acessem já, www.radiofunk.tv A rádio das equipes de som e dos funkeiros. Agora você já pode gravar a sua abertura, sua vinheta, com a qualidade cem por cento digital. É isso mesmo. Chamadas. Esportes para carros de som e rádio. Tiago Lopes, digital estúdio. Ligue agora mesmo. 022-997285-715. 997285-715. Diago Lopes, digital estúdio. www.radiofunk.tv